Galera, parece aí que o novo jogo de luta, tão esperado, tão falado, tão comentado, vai ser revelado amanhã. O título, aí algum teaser, algum trailer também, que é o Project L, que é o jogo de luta da Riot. A Riot que é conhecida pelo League of Legends e pelos suportes que eles dão para a comunidade de todos os jogos que eles lançam. Além disso, é uma das produtoras aí que tem campeonatos mundiais, campeonatos muito assistidos também, e tá todo mundo hypado aí pra esse jogo de luta que nunca acontece, né? Mas parece que finalmente aí eles têm um evento especial para amanhã e eu vou te mostrar aqui agora, bora lá. Olha aí, Riot Games anunciou um novo evento de revelação para essa terça-feira, está errado, esse site aqui é terça-feira, eu já vou mostrar o horário. E é terça-feira, é amanhã já que eles vão fazer essa revelação. A Riot Forge, né, que é uma divisão de desenvolvimento de todos os projetos adicionais do LoL, por meses eles tiveram encarregados do aguardado Projeto L, Project L, né? Pode aí até mudar o nome, né, do jogo amanhã e ser o jogo... eles colocarem o título mesmo do jogo de luta, né? Tá todo mundo esperando isso aí. O anúncio importante, as últimas semanas da Riot foram repletas de novidades e grandes eventos, como a celebração de seus Worlds, Worlds, WW 2021, e a estreia de Arkane, a primeira série da Netflix, né, baseado no universo do LoL. Tudo tem sido motivo para o desenvolvedor gerar conteúdo inédito dentro de seus títulos conhecidos. Agora, um anúncio recente nos dá esperança para uma possível revelação de um novo jogo de luta, né? Por meio das redes oficiais da Riot Forge, já vou mostrar que eles mesmo postaram, só para confirmar, em muitos sites, né, em muitos portais de notícias, o Projeto L ganhará novidades em novembro, diz a Riot, diz a própria Riot, né? Isso aí faz algum tempo, né, que essas matérias foram publicadas em um monte de site aí, você pode pesquisar e achar. O próprio cara que faz a Riot, né, que está aí carregado de um diretor bem, o Tom Cannon, né, ele foi simples e direto. O game de luta do LoL, do League of Legends, conhecido até agora como Project L, irá ganhar novas informações muito em breve. A informação foi compartilhada pelo presidente do estúdio Radiant Entertainment, no Reddit, em resposta no Reddit do jogo, sobre quando teremos mais novidades, Tom Cannon foi simples e direto, por volta do final de novembro. Aí ele explicou, né, que a janela de tempo ainda é esperada pela comunidade de jogos de luta por causa da Evo, mas a Evo foi cancelada, né, todo mundo sabe o que aconteceu aí com o mundo, teve que ser cancelada, então eles vão ter que anunciar amanhã. No entanto, as informações, ó, você vê alguns screenshots, eu não sei se esse screenshot aqui é já do jogo, né, se vocês sabem aí, se vocês acham que é, ou se é de algum jogo do LoL, comenta aí embaixo. Eu tenho pouca informação sobre LoL, eu só sei desse Project L aí, porque é um jogo de luta que é o foco do canal, né. No entanto, as informações sobre Project L ainda continuam muito limitadas, desde o seu anúncio, né. Em outubro de 2019, nenhum gameplay novo foi revelado, Tom chegou a citar que nenhum beta apareceria esse ano, mas sabemos que alguns jogadores chegaram a testar presencialmente uma versão pré-alpha do jogo nos estúdios da Riot, né. E aí a gente vem aqui, ó, o Project L também não tem nenhuma data de lançamento ou plataforma confirmada. O Worlds, que é o que eu falei já na matéria primeira, também conhecido como Mundial de LoL acontece durante o mês de outubro e se arrasta até novembro. Então, os fãs também podem esperar anúncios quanto ao universo de League of Legends, igual anunciaram essas coisas aí. Agora a gente vai pra conta oficial, olha aí, ó, a conta oficial do Riot Forge, histórias de League of Legends, aguardam você. Assista ao programa especial dia 16 de novembro, que é amanhã de 2021, terça-feira, às 13 horas, horário de Brasília, viu, galera. É às 13 horas, horário de Brasília. E espera aí, né, que seja um jogo bom, um jogo de luta bom aí, baseado no universo de LoL. Eu, particularmente, não conheço, igual eu falei, não conheço quase nada de LoL, né. Mas é um jogo de luta, vou ter que conhecer. E tem muita gente esperando aí, muita gente hypado, né, pra esse Project L aí. E com certeza, qualquer coisa que a Riot põe as mãos, né, fica hypado, vira uma mina de dinheiro. E atrai muito o público também. Então esse Project L aí é muito aguardado demais aí pela comunidade de LoL, né, que vai vir pros jogos de luta. Então já se preparam que a comunidade FGC vai aumentar mais ainda. Então, né, podem se preparar aí, acompanhem aí amanhã. Talvez aí no próprio site aí da Riot isso seja revelado, né. Lá no Twitter do Riot Forge também, pra gente acompanhar aí. Será que vai ser Project L mesmo? Porque o Valorant, se eu não me engano, ele era Projeto V ou Projeto A. Acho que era Projeto A o nome do Valorant antes de ele ser revelado. A Valorant faz muito sucesso e é da Riot também, né. Se a Riot põe a mão no jogo, o negócio decola, né. Então, todo mundo tá esperando esse jogo de luta da Riot prometido aí. Foi de igual na matéria desde 2019. Se eu não me engano, até antes tinha aí um rumor que a Riot tava em Projeto Jogo de Luta. E não mostraram nada, nem gameplay, nem screenshots, né. É, eu acho que essas screenshots que eu mostrei aí não eram do jogo de luta. Ou talvez seria da versão alfa mesmo do jogo. Igual eles falaram que muita gente já testou aí esse jogo da Riot. Eu tô curioso pra saber, eu não sou muito lá fã de LoL. Comenta aí embaixo o que vocês estão esperando. Não sou muito fã, não conheço quase nada de League of Legends. Mas, o jogo de luta sempre é bem-vindo, né. Um novo jogo de luta sempre é bem-vindo. Lembrando que temos o The Game Awards aí também. É, dia 9 de dezembro, né. Dia 9 de dezembro acontece o Oscar dos Games. E a gente espera mais jogos de luta ainda. Principalmente da nossa querida Netherrealm, né. Tá, tá osso, tá osso. Tão guardando tudo. E aí, mais um detalhe aí, teve mais vazamentos do Warner Multiversos. Eu só não gravei um vídeo aqui porque derrubaram quase todos os canais que gravaram o vídeo. Lança logo, não anuncia logo esse Warner Multiversos, né. Que tá enchendo o saco já, pô. Daqui a pouco o jogo sai lá no site, lá. Um site estranho lá. E a galera pega. E aí eles vão chorar no banho a Warner. Então, anunciem logo. Saiu já, é... Screenshots, né. Desenhos, arenas, mais personagens já vazaram. Aí se vocês procurarem, eu não vou postar mais nada porque eu não quero tomar strike da Warner. Tá dando strike. Entregou o ouro, né. É, então tem que lançar logo, anunciar logo. Acho que a Warner com certeza vai anunciar do The Game Awards. Mas a questão é esse jogo Project L. E finalmente, pode sair aí dos sonhos dos fãs aí, dos rumores, de tudo. E se tornar realidade. Já é uma realidade, né. E amanhã, então, à 1 da tarde, às 13 horas, horário de Brasília. A gente pode acompanhar aí a Riot apresentando. Se vai ser um jogo de luta. Qual vai ser o nome. O jogo de luta vai ser, né. Isso aí a gente já sabe. Qual vai ser o nome do jogo. Se já vai ter data. Se vai ter gameplay. Algum sistema. Como que vai ser, né. A mecânica do jogo. É... Se a gente pode ter alguma previsão de lançamento. Ou beta também, aí, no jogo de luta novo da Riot, né. Seria o primeiro e o único aí, né. Acho que a Riot não tem nenhum jogo de luta, se eu não me engano. Me comentem aí embaixo, galera. Então, é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Se inscreva aí no canal, se você quer saber tudo dos jogos de luta aí. Principalmente Mortal Kombat, Team Justice. Koffee 15, que tá chegando. Street Fighter. E tomara aí esse Project L, quem sabe, né. Quem sabe aí seja um bom jogo de luta. Então, é isso, galera. Vamos ficando por aqui. E... Fui! Fui!